Olá, tudo bem? Aqui só é o Okla. Acredite. O que você faria se você fosse invencível no LoL? Basicamente, você não perde nenhuma partida. Pois é, tem um jogador que é praticamente isso. É o Madson Reckless. Ele que está no diamante 4 com uma taxa de vitória de 98% em 90 jogos. Aparentemente, jogando de Irelia, ele não perdia nenhuma até que essa semana... Perdeu uma aqui e uma ali. Então vamos descobrir o que há por trás de um jogador. Tão bem sucedido. Já vamos começar deixando claro que com certeza absoluta é uma smurf, certo? Já que na temporada passada, esse jogador não tinha elo. Então, do nada, o cara vai de 100 elo para diamante 4. Improvável. Mas, ao mesmo tempo, você ganhar quase que 100 jogos, sem perder nenhum, não é fácil. Então, já começou tomando uma boa decisão de não participar ali, mas começou de stun. Então, o Jax basicamente sabe que o jungler inimigo está atrasado e por isso ele pode pressionar à vontade, já que o Kha'Zix morreu no começo do jogo. Então, isso deixa as coisas um pouco mais difíceis para Irelia. Então, é um farm game do caramba, tem a marca dos 8 minutos, os dois estão com praticamente o mesmo farm. 6x6 contra 6x1. Ele, ali nesse ponto, está com alguns itens. Ela comprou duas Doran Blades, certo? Para ter uma... Um pouco mais de dano no começo do jogo. Gastando menos. E o Jax vai de base, hein? Então, não sei se você lembra, mas antigamente tinha algumas builds que você estacava um monte de Dorans, né? Porque o Dorans é um item muito eficiente pelo ouro que você investe nele. Você paga 450 e ele te dá tudo isso aí. Aí a questão é que a Riot foi lá e transformou essas passivas em passivas únicas. Então, não tem mais como estacar esse 2.5 de vampirismo universal. O que deu para perceber nesse jogo, que eu acabei deixando de fora da edição, é que ela foca muito em farmar. Certo? Está em 1.63 de farm em 17 minutos. Então, no matchup contra o Jax, igual não é muito fácil para ela, o jogo se resume a isso, cara. Tentar fazer boas trocas, não morrer, dar B, itemizar e manter um bom farm. Agora está rolando um TP aqui nas costas no mid. Os caras estão super deep, estão dando uma trollada, basicamente. Team inimigo. E o Kha'Zix está na base da loucura. Faleixou para cima da Lulu ali. Ash também me pergunta o que ela está fazendo aí. Quase levou ainda, cara, por conta da Lulu. Eita, Lulu, o que é isso? Nossa senhora, essa Lulu é a graça. Meu Deus do céu, cara. Caraca, velho. Cara, eu me pergunto se valeu a pena essa jogada, né? Porque, por mais que tenha sido insano, ela gastou o flash dela, né? Para pegar uma kill em cima da Lulu, que não vai dar nenhum objetivo em troca. Só um pouquinho mais de ouro para ela. E ao contrário de você pegar essa aqui no começo do jogo e você dar um snowball a partir dela, nesse ponto da partida, 300 de ouro já não é tão forte igual 300 de ouro no começo do jogo. Olha essa Ash, mano. Que isso, Ash Zona? Você está muito louca, bicho. Lá vai o Yasu. Eita, eita. Cara, eu não entendi. O que a Ash vai fazer ali? Para você ver, diamante 4, cara. Esse aqui é servidor europeu, né? Tem uns caras muito lock ainda. Vamos lá. Será que a Akão vai vir tentar roubar isso aí? Sem visão, menino eco. Tomou bind, está determinado. Lá vai ele. Tomou R da Irelia. Tomou levantado. Não vai roubar. Irelia Zord, nesse jogo, fez bota galvanizada. No time inimigo tem Jax, tem eco e tem Ash, né? Todos que... Sendo que Jax e Ash dão muito auto-ataque e o eco tem esteroide de auto-ataque. Então, a bota galvanizada acaba reduzindo em 12% o dano de todos eles. Está rolando pancadaria lá no meio, cara. Ash, para variar. Super avançado. Nunca vi o cara. Está achando que é melee. E a Lulu, coitada, pagando a conta. Então, nesse game, nossa querida Irelia está de Emodrino, Dança da Morte e Espada do Rei. Estou indo para o segundo Baron do jogo. Todo mundo no time inimigo lá gosta de morrer, com exceção do Jax. Está 4-1. Já chegou Kiana aqui, pulou na fogueira, cara. Veio sozinha. Opa, encaixou um R lá atrás na Lulu, pulou nela. Irelia está dentro do Baron Pitch ainda. O Jax está mandando ver ali. E é isso, cara. Você viu o Jax não merecia perder. Ficou 4-1-1. Jogou muito bem, né, cara? Ainda mais contra um jogador desse, que era Smurf, basicamente. Talvez o Jax seja Smurf também. E o jogo se encerra dessa forma, cara. Irelia com 229 de farm. Jax com 240. Os dois top laners jogaram muito bem. E a Irelia levou melhor. Acho que em parte também, porque o time do Jax estava se matando demais. Partida 2. Irelia contra Riven. No bot a gente tem um Ziggs a the carry, com uma ação no suporte. E tem Soraka no time de lá. Além de ter um Lee Sin na jungle, que vai pressionar um pouquinho. Começa o jogo aqui no bot, já vai ter um pouco de ação. Ziggs jogando pra frente aqui, ó, cara. Só acabei na direção dele. Ele deu o Orbi Walk na direção dela. Encaixou um aí no chão. E agora a Ashe sem vida. Olha a posição dessa louca, mano. Que isso, cara? Está dando certo, hein? É porque ela contou com a Soraka. Cara, realmente Soraka é o começo do jogo. Enquanto isso, no top. Irelia encaixando boas trocas. A Riven não está sabendo respeitar o ganho de nível aqui na frente. Acabou entrando em umas trocas bem ruins. Está jogando consideravelmente pior que o Jax. Partida passada. Caraca, jogou demais, mano. No mid, Katarina contra LeBlanc. E sim, está chegando. Encaixou um Qzinho, auto-ataque. Ih, falta pouco, hein, Lee? Ela colocou um Ignite nele. E foi de base. Então, considerando que ele sim gastou flash, acho que não valeu a pena, não, cara. Mesma situação de antes, cara. Ashe andando pra frente que nem uma louca. A Soraka está dando cura. Levou mais um. E no top temos aí uma Irelia. Que já tem o Cetro Vampírico. Igual ela comprou na partida passada relativamente cedo. Contra uma Riven. Com duas espadas longas. A Riven colocou tudo em recarga com a Irelia girando o W dela, cara. E já perdeu a troca. Um pouco à frente no jogo, 12 minutos. Irelia está com 115 de farming já. Riven está passando mal, com 56 apenas. Inclusive, a Riven já está sem torre. Aí, dando mole, cara. Tinha que prever essa jogada da Irelia. Irelia atacou o stun no ponto futuro da Riven. Na jungle a gente tem o Lee Sin lá. 3 barra 2, 2. Nunca pode pisar os pés topside. Porque senão ele morre. Mas a Irelia pode pisar os pés bot, né? Dando TP. Vixe, Maria do Céu. Hora do dragão. Dragão infernal, cara. Um dragão muito contestado. Porque a galera gosta de ganhar dano, né? Lee Sin está vindo louco para roubar. Vamos ver. Achou o quê? Tentou roubar. Vai morrer com certeza. Eu acho. Eu de base. Ih, o Toy. Vai para cima da LeBlanc? Opa! Ganhou uma Ashe de presente, cara. Coitada da Ashe. Seguindo a sua caça implacável, o Rengar vai topside, cara. Pegar o Red. Está level 11 contra level 10. O Rengar está forte. Apesar disso... Sinistro, cara. Impressionado que o Lee Sin ganhou aquele x1, cara. Ele tem muito dano na hora de executar os alvos. E o Zig só splitando aqui, cara. Não sei se vai tentar levar essa torre aí. Enquanto isso, no mid. Ashe. Cara, essas Ashe é uma mais doida que a outra, né, cara? Para você ver. Eu falo, velho. Os AD carries é a posição onde tem os jogadores. Não sei se os piores, os mais loucos, cara. Olha o cara comprando luta. Ainda matou, velho. E para finalizar, né? Tudo termina em Baron, né, cara? O time azul está fazendo. Tem que tomar cuidado que tem um Lee Sin no time inimigo. Que Lee Sin é muito bom para roubar. É isso, né, cara? Se você não tem um esforço coletivo para zonear esse cara, parte das vezes ele vai roubar. Tipo, 40% do tempo, não sei, cara. 50% vai depender um pouco do que você tem no seu time para finalizar o Baron. Mas ainda assim, cara, ó. Lee Sin morreu. Pegou o Baron, né? Mas e agora, cara? O time dele já estava perdendo. Então, com um a menos. Os caras só decidiram puxar a mid. E aí é game. Então, essa foi a Irelia, cara. Deu para ver. Basicamente, o cara é muito bom mecanicamente, né? Mas ele foca muito em farmar. Pelo menos na primeira partida ficou bem claro. Nesse segundo jogo, ele ficou com 124. O outro cara que está mais perto do que ele é a Ashe com 180. E isso é uma tendência que a gente já viu em outros jogadores que tem uma taxa de vitória muito elevada também. Os caras focam bastante em farmar. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu. Tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.